De assistente de ensino a um dos produtores mais interessantes do Reino Unido, a ascensão de Lorraine James, como sua música, tem sido tudo menos comum, na melhor das hipóteses, quando ela está testando a pressão de gêneros e sangrando as bordas, combinando sensibilidades de clubes com atmosferas pós-rave, ou encontrando um meio termo inesperado entre a eletrônica amorfa e a energia bruta. Do glitch ao rítmico, o falado para o subterrâneo, não há muito que não caia em seu playground. É por isso que essa virada predominantemente ambiente, como Vatever The Weather, faz sentido perfeitamente imperfeito. Embora a música de Lorraine James, uma das perspectivas eletrônicas mais quentes da Grã-Bretanha nos últimos cinco anos, geralmente evoque um clube de porão. O ar espesso com bumbos amortecidos e percussão agitada e agitada, seu novo projeto Vatever The Weather parece apontar para algo mais limpo e arejado, embora com menos senso de lugar. Com base no conceito de clima e temperaturas, James usa medições de graus como um marcador simples para deixar seu processo funcionar livremente, permitindo que seu subconsciente flua livremente. Também prova ser uma introdução fácil como ouvinte, definindo o tom de transporte que ajuda a dar a cada faixa uma sensação subjetiva de tempo e lugar. Há algo agradavelmente complicado e estranho sobre este lançamento de estreia. Até os títulos das músicas, várias temperaturas Celsius, parecem projetados para deslocá-lo de quaisquer preconceitos sobre a música. Da mesma forma, as batidas, quando presentes, podem parecer evisceradas, como se estivessem faltando um elemento percussivo vital que ligará todo o groove. Essa fragmentação significa que eles parecem irregulares e espinhosos, saindo em ângulos retos dos treinos ambientais esqueléticos. Nos álbuns que James fez sob seu próprio nome, For You, Andy e Reflection. Muitas vezes há um estilo de produção de pia de cozinha, que significa que muitas faixas individuais parecem transbordar de 10, 20, 50 ideias. No entanto, neste álbum, James seleciona dois ou três sons principais e depois corre com eles. Como a interação de acordes de piano e seus atrasos de fitas cintilantes em 14 graus ou gloriosamente incongruente chocalho em 4 graus. Ou esses dois acordes, também em 4 graus um destaque do álbum, que a princípio parece ter sido tocada uma oitava muito baixa, mas eventualmente convence você de suas delícias turbulentas. Os arranjos de ossos simples fazem com que cada peça pareça ter sido canibalizada, roída. Então apenas uma carcaça branqueada permanece. Abridor 25C. É toda melodia sonhadora e foco suave. Ondas de calor dançantes e um ponto sombrio em um dia quente, 0C. Empurra em Selecting Ambien Works 85, 92 do Affects Twin com suas pausas espalhadas e flashes estáticos sobre acordes de carrilhão, e 2C. Cria um pouco de drama com sua ameaça intermitente de nuvens de tempestade rolando. 17C é o verdadeiro destaque, temperando pausas percussivas com uma suspensão pulsante, encontrando essa distância crítica entre estrutura e atmosfera. Um pouco como observar uma cidade da janela de um ônibus com seus fones de ouvido, tudo é tempo e espaço familiares, apenas fluindo de maneira diferente. E é exatamente isso que Lorraine James faz, seja qual for o nome que ela escolher. É certamente música eletrônica, mas os vocais de James, embora tratados e atolados em camadas de reverberação e refrão, continuam sendo um contraponto orgânico muito necessário para as dobras amanteigadas e sintéticas que são os onfalos deste álbum. As camadas transparentes de vo-os e ais emprestam uma certa introspecção aos procedimentos. Quando James começa a cantar letras reais em 30 graus, é como ser acordado do transe, tão envolvido você está no abraço aquoso do álbum. Esses arranjos estranhos e fervilhantes são reproduzidos perfeitamente pelo estilo de produção videscreen de James. Vatever The Weather frequentemente me lembrava das sessões instrumentais do Lost, em translation.trilha sonora. Aquelas atmosferas de sonho, cortesia de Kevin Shields. Eris Quarepucher que acompanham as cenas em que Bill Murray e Scarlett Johansson, perdidos em um devaneio idiota e insone, são banhados no brilho leitoso do amanhecer enquanto observam Tóquio. E aí E aí